Eu não gosto de pessoas que trabalham pouco. Nós estamos aqui num período, é um período em que a gente precisa se dedicar ao máximo, a gente está representando a população de São Paulo, por isso que eu dou exemplo, eu sou o primeiro a chegar na Prefeitura, sou o último a sair, e eu quero isso que a minha equipe faça. Não, negativo. A equipe aqui, com certeza, é a equipe que mais trabalhou na LESP, é a equipe que mais vai trabalhar agora também na Secretaria. Todo mundo aí que esteve nessa jornada, esse mandato estadual está vindo junto conosco aqui, e o desafio é continuar esse trabalho aí, falar pouco, trabalhar bastante, e entregar resultado para o cidadão aqui da cidade de São Paulo. Então, foi um atrativo aqui do convite que foi feito pelo prefeito, a gente conseguiu trabalhar em várias pautas. Então, eu quero cumprir a meta que o prefeito estabeleceu, de aumentar os pontos de Wi-Fi, aumentar o Descomplica, aumentar os telescentros, e depois a gente também vai trazer avanços para a área da educação, da questão da causa animal também, combate à fome. Então, tem muitos projetos bacanas aí, tem que trabalhar bastante. O governo da China implantou agora os influenciadores na sua equipe, né? O que seria ajudar a falar bem. O governo federal agora implantou a mesma coisa. Não estaria na hora da gente tentar pensar isso em São Paulo? Os influenciadores hoje são as coisas mais importantes que existem no meio da mídia e no meio de todos, né? Exatamente. Nós temos vários influenciadores que têm parceria já com o nosso mandato, cada um num segmento diferente. Nós temos profissionais de odontologia, temos médicos, profissionais de educação física, profissionais de segurança pública, que com certeza eles estarão conosco aí e também trazendo essa mentalidade que você acabou de falar para a prefeitura e também para dentro da Secretaria de Inovação e Tecnologia. E seu lema é a equipe bonita assim mesmo? É bonito, ó. Você viu? Todo mundo arrumadinho, olha o cabelo dele lá, tá vendo? Veio arrumado. Olha lá. Aqui, esse aqui também arrumado, aí, ó. Mas depois que começou a trabalhar, é que hoje é evento, viu? Mas depois que começou a trabalhar, vai estar todo mundo despingolado, pode ter certeza. E aí 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 E aí